Você está acompanhando aí desafios do aquecimento global aqui na Rádio Mundial, no 95,7 FM, no 660 AM, comigo aqui em Estelho Sol, nessa entrevista com o professor Goldenberg, aqui do Instituto de Energia e Eletrotécnica da Universidade de São Paulo. Professor, mais uma pergunta aqui. O senhor declarou um tempo atrás que a energia nuclear é uma opção de desespero. E olha que eu sou do ramo. Essa aqui é uma frase sua. Quando o governo Lula anunciou a retomada do programa nuclear, foi quando a gente leu essa sua declaração na imprensa. Por quê? Olha, a razão é a seguinte, é que os países que adotaram a energia nuclear em grande escala, hoje, no mundo, são o Japão e a França. Ah, os outros também que adotaram, mas em quantidade menor. Mas na França, 70% da eletricidade é produzida em centrais nucleares. E o que é a seguinte, é que esses países esgotaram as outras opções. Quer dizer, é a última opção. É uma opção de desespero. E por isso é que eu não sou favorável à implantação de um parque nuclear aqui no Brasil. Porque o Brasil tem outras opções. Não é que eu seja fundamentalmente contrário à energia nuclear. Mas eu acho que a energia nuclear não é a solução mais adequada para o Brasil agora. Talvez até seja daqui a 50 anos. Agora não. Agora não, porque tem as outras opções que são muito mais atraentes, a principal das quais é a energia hidroelétrica. E com relação a outras energias renováveis, do tipo energia solar, hidroelétrica, como é que o senhor enxerga o panorama com o Brasil? Olha, o Brasil tem energia hidroelétrica de grande quantidade. Ainda pode ser explorado. Até mais um terço da energia hidroelétrica do Brasil foi utilizada até agora. Ele tem o programa do álcool, que é um programa excelente também, mas ele não tem feito trabalho muito significante nas outras áreas. Nas outras áreas. Que são a energia ólea, que é a energia dos ventos, e captação direta da energia solar. Ou para aquecimento da água, ou para a geração de eletricidade. O que outros países estão fazendo, mas não o Brasil. A gente já entrevistou o pessoal aqui da ONG Sociedade do Sol, aqui do Centro Incubador de Empresas Tecnológicas, aqui do Cietec, aqui da Luz. Já esteve lá na rádio, já duas vezes, o Augustinho. E a gente tem dado ênfase a esse tipo de fonte de energia, porque o Brasil tem sol à vontade, vento e etc. Bom, outra pergunta aqui. Em novembro, o senhor foi agraciado com o Prêmio Planeta Azul, em Tóquio, pelo trabalho memorável na área de energia sustentável. Conte-nos um pouco sobre esse assunto, professor. Olha, o Prêmio Planeta Azul é um prêmio que é dado anualmente por uma fundação japonesa que tenta ocupar o papel que a Fundação Nobel ocupa para outras áreas. O Prêmio Nobel é dado para as ciências que foram listadas pelo Alfred Nobel, que foi o criador dessa fundação, no começo do século passado. E são então física, química, medicina, economia. São as, digamos, ciências tradicionais. Não existe prêmio Nobel na área ambiental. E a Fundação japonesa, ela tentou, atentando, ocupar este papel. E ela concede, então, anualmente este prêmio, desde 1992. Esse ano foi o 17º ano que ela concedeu. O prêmio é dado pelo trabalho de vida da pessoa. E há uma citação que foi feita e eles dizem as razões para as quais estavam dando o prêmio para mim. E foram duas das razões. A primeira é o conceito de tecnológico do Dick Froggen, que eu já expliquei. E a segunda é um trabalho científico que eu fiz em 1978. O quê? Há 30 anos atrás. Há 31 anos atrás. Ficou publicado em uma revista americana. E esse trabalho mostrava que etanol é como se fosse energia solar, liquefeita. Isto é, é como se a gente captasse a energia solar e transformasse em um líquido que a gente utiliza para fazer os automóveis em tarde. Mas é bem isso mesmo. Que energia através da fotossíntese. E esses são... O trabalho tenta premiar a carreira toda da pessoa. Mas na citação do prêmio, essas foram os dois pontos altos. Muito bom. Parabéns mesmo aqui. Em nome da Rádio Mundial e dos nossos ouvintes, todos eles estão acompanhando. A programação aqui no 95,7 FM e no 660 AM. O programa Desafios do Aquecimento Global. Professor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final aqui para os ouvintes do nosso programa sobre esse trabalho de conscientizar, de gravar informação. O que o senhor gostaria de passar para o cidadão comum que está nos ouvindo agora? Olha, o que acontece é que a deterioração do meio ambiente que nós vivemos, tanto no nível local, através da má qualidade do ar, como através do aquecimento global, não são curiosidades científicas. São coisas que estão ocorrendo e que vão tornar a vida da humanidade mais difícil do que ela é agora. Nos próximos anos. Nos próximos anos. Você acredita que o ano, digamos, o mundo vai ser diferente no ano 2030 ou no ano 2050, porque as geleiras vão derreter, o clima vai piorar de uma maneira substancial. Já não está grande coisa o clima como nós temos hoje. Exato. Então, o que é preciso é que as pessoas se conscientizem de que precisam enfrentar este problema. parte da responsabilidade, é claro, que está nas mãos do governo. Ok. E é preciso liderança dos governos, sobretudo liderança do governo americano, uma vez que os Estados Unidos são o maior poluente mundial. Mas o presidente Obama, a vitória de Dica, vai assumir esse papel. Vai mudar um pouco, né? Do ponto de vista da população em geral, é preciso que cada um de nós faça o que estiver ao seu alcance. Por exemplo, se eu for comprar um carro, compra um carro Flex Fuel, um carro que possa usar etanol. Exato. Porque ao fazer isso, à medida que o senhor roda por aí, o senhor vai estar emitindo menos carbono. Um automóvel normal, o nosso que anda com uma quantidade não muito grande de quilômetros durante o ano em São Paulo, emite aproximadamente uma tonelada de carbono por ano. Não é mesmo? Cada um de nós emitiu uma tonelada de carbono por ano. Então, na medida que a gente se instituiu gasolina por etanol, nós estamos fazendo a nossa contribuição. de atividade de consumo, né? Atividade do dia a dia, quando a gente consome algum produto, ser mais seletivo. Porque é aí que a gente está contribuindo direta e indiretamente para as emissões das indústrias. OCA também, né? OCA, professor, quero agradecer muito aqui em nome da Rádio Mundial, do Programa Desafios do Aquecimento Global, e também em nome dos ouvintes que a gente tem. A gente sabe que tem muitos ouvintes que ficam acompanhando, que não perdem um programa, o pessoal liga, manda e-mail. E em função deles, que a gente está aqui, que a gente existe, que nos dá o motivo de existir esse programa. Então, quero agradecer muito a presença do senhor aqui no programa e convidá-lo a outras vezes. Muito obrigado. Muito obrigado. e aí